E olha, um visitante inesperado na praia do Atalaia, em Itajaí. Apareceu hoje um pinguim. Apesar de não estar ferido, o animal foi recolhido pelo corpo de bombeiros. Ele parece ser um pinguim jovem da espécie Magalhães. O pessoal estava com esse animal na areia, solicitou nossa ajuda, a gente fez o recolhimento e repassaremos para os órgãos ambientais responsáveis. Nosso caso aqui em Itajaí tem o centro do terra e do mar, que é ali da Univale, eles fazem essa recuperação e depois colocam o animal novamente no ambiente. Segundo especialistas, nessa época do ano, os pinguins saem da Patagônia e vão em direção ao norte do país, em busca de águas mais quentes. Durante a viagem, alguns acabam se perdendo.